Fala, galera! Alguns momentos da vida acontecem tão repentinamente que não temos tempo nem de pegar nossos telefones e capturá-los. Felizmente, existem câmeras de segurança para essas ocasiões. Foi graças a elas que surgiu esta compilação das melhores imagens. Vamos lá! Felizmente, ele está bem, mas com certeza perderá os próximos jogos. Esse gato acabou de acordar, mas já decidiu que a casa estava muito silenciosa. E você não pode nem dizer para ele para tomar uma cerveja depois desse dia de trabalho duro. A mãe ficou assustada com o cachorro correndo em direção a elas e reagiu imediatamente. A menina deve ter ficado até um pouco mais alta depois disso. Ele está pedindo para sair a uma hora e não tem a menor intenção de esperar nem mais um segundo. Seus vizinhos podem ser extremamente educados, nunca fazer barulho à noite, nem sujar a frente da sua casa, mas mesmo assim eles não se comparam a esse cara. E aí? E aí? E aí, o que está acontecendo? Eu sou seu neighbor, abençoe seu porta, brother. Eu não estou aqui, eu vou estar aqui em 10 minutos. Oh, s***, eu estou aqui em 10 minutos. Oh, s***, eu estou aqui em 10 minutos, eu estou aqui em 10 minutos. Oh, sim, eu tenho pessoas que estão com mim agora, mas eu vou estar aqui em 10 minutos. Eu estou aqui em 10 minutos. Os cães não se importam com o que vocês estão vestindo, caras. Eles sentem que, no fundo, todos vocês são adoráveis. Esse pessoal leva a sério o horário de funcionamento da empresa. Um dia de sorte. O universo decidiu poupá-lo do trabalho extra e fez o carregamento sozinho. Só queria saber como exatamente ele iria detê-lo. É por isso que você não deve adquirir um cão grande se não estiver confiante em suas habilidades. A tradicional sessão, quedas de desenho animado na vida real. O motorista parece ser capaz de ver o futuro. De que outra forma ele poderia ter previsto isso? O motorista parece ser capaz de ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já não dá pra trocar pela garantia, né? A CIDADE NO BRASIL O benefício superou pra sempre o medo de sair com um corte de cabelo ruim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela já foi ridicularizada por usar um capacete. Mas ela vive de acordo com o princípio de esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Ele precisava se exercitar mais pra completar todos os anéis da pulseira de fitness. E o universo ouviu. A CIDADE NO BRASIL Foi nesse momento que ela decidiu que era hora de sair de férias. Foi nesse momento que ela decidiu fazer isso. Essa é provavelmente a versão mais adorável de um relógio de sol que possa existir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando um jogador de futebol profissional está trabalhando no lugar errado. A menos que você seja o dono desse carro, acho que você não sabe nada sobre vagas azaradas. Ou o dono desse, vou presumir que, pela lei de Murphy, eles se recusaram a fazer um seguro da propriedade alguns dias antes. A CIDADE NO BRASIL 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 Todo mundo tem um parceiro que só quer ficar mais tempo fora do trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Ainda bem que não foi para o outro lado Aparentemente todos eles estão esperando que os fragmentos do espelho voltem a se colar Alguém passou para o último lugar no ranking dos filhos favoritos Música 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 A bola não está no buraco, mas a tacada ainda pode ser considerada épica Música Temos a sensação de que o chefe está a mantendo Só pelo conteúdo divertido das câmeras de vigilância Música 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 Música